Olá, como vão? Meu nome é Jorge Gustavo, eu sou um químico autodidata desde 1995. Já trabalhei em várias indústrias químicas e também já tive as minhas próprias indústrias químicas, ao qual eu já desenvolvi vários produtos voltados para a indústria química, bem como resinas e alguns solventes. E o que eu tenho a falar com vocês é a respeito da asepsia do álcool gel em relação ao coronavírus. Bom, vamos lá. Para ser bem sincero e franco, o álcool gel e nada é exatamente a mesma coisa. Pelo contrário, ele é até mais perigoso do que você não passar nada. E vou explicar. Em primeiro lugar, o álcool não mata nada, ou seja, ele não desinfeta nada. Ele apenas esteriliza. E esse álcool que a gente compra, que é esse álcool gel, que é dado para alguns lugares, ele tem mais de 70% de água e 20% de um espessante que vai dentro dele, que pode ser o hidroxetilcelulose ou carboximetilcelulose de sódio, que faz com que ele se gelatine, senão não tem como. Ou seja, menos de 10% de álcool propriamente dito está morto, está presente. Bom, como eu falei, o álcool sozinho não mata nada. E quem falar o contrário está mentindo. A única coisa que o álcool, ou os álcoois conseguem matar, são os fungos e bolores. Ou seja, bactérias, parasitas, vírus, protozoários, ciliados, etc, 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 ele não mata. O segundo agravante é que esse agente gelatinoso, que faz com que ele se gelatine, ele é um veículo para que se criem bactérias dentro dele. Não sei se vocês já viram essas placas de Petri, que nada mais são que esses vidrinhos redondos, que tem um gel dentro deles, que as pessoas, os especialistas ou os pesquisadores, colocam lá um determinado tipo de agente, e ele vai se proliferar ali. Nada mais é do que esse HEC ou do CMC. Algumas vezes se usam também a gelatina de H, o HH, mas é muito raro porque ela é cara. Então, em vez de você estar prevenindo, pelo contrário, você está se contaminando. Se você quer mesmo fazer uma asepsia completa das suas mãos e dos seus braços, você tem que utilizar, por incrível que pareça, o vinagre. Porque o vinagre é um ácido acético. Ele sim mata. Só que o vinagre é muito barato, e essas empresas e as indústrias farmacêuticas, elas estão perdendo dinheiro, junto com a Globo e outros jornais, que falam que o álcool gel é o melhor que existe. Não é. Pare de usar. Você está dando dinheiro para esses caras. Utilize o vinagre. Passe nas suas mãos, passe nos seus dedos, esfregue. Ele sim mata. Todos os ácidos matam. Até o ácido do limão mata. Só que o limão queima. Ele, em contato com o sol, vai queimar a sua pele. Mas o vinagre, não. Então esqueçam o álcool gel. Não utilizem mais álcool gel. Pare de dar lucro para essas pessoas. Isso é o que estou dizendo de conhecimento e posso afirmar. E qualquer químico decente e honesto vai confirmar o que eu estou falando. É isso aí, gente. Vamos começar a terminar um pouco dessas mentiras, Mesmo porque o coronavírus está aí. E ele é perigosíssimo. Agora pergunto para vocês. Na China, na Coreia, eles utilizam álcool gel? E não está todo cheio as pessoas, então, extremamente contaminadas? Isso é uma grande mentira. É um engodo. E ninguém quer falar a verdade. Por favor, retransmite isso para todo mundo. A maior quantidade possível de pessoas. É isso aí, gente. Até mais.